Eu vou pensar o que eu vou fazer com essa tal liberdade Eu fiquei imaginando, olha que o trem desce aqui assim Chega no cofrinho, você gela o corpo inteiro e já joga um tanque na cara dada Daqui, outro pra cá, daqui, pra lá E fala, opa, peraí, prioriza o que vai fazer você se sentir bem Olha, ficou mais linda, essa terra daqui é muito preta, turma No dia que eu tirei ele de lá, não, turma, ele murchou Ficou todo jururu mesmo Bom dia, bom dia, mandiocada Turma, bora continuar essa cerquinha de bambu aqui Porque depois do Natal eu quero trazer a sol cutupã pra cá Tava falando com chuchu isso E turma, eu tava olhando aqui agora de manhã Pra eu pensar o que eu vou fazer com essa tal liberdade Eu fiquei imaginando, pensando em você Aqui pra continuar, perdão Eu não me aguento Pra não continuar essa cerca Turma, pra quem me conhece de verdade Sabe que é cabeça dessa loucura mesmo Chuchu já tá acostumado de soltar uma palavra muitas vezes Tente ver a musiquinha Mas enfim, turma, isso aqui, ó Vamos parar de fazer prazada Aqui, mandiocada Então a cerquinha pronta Faltou aquele vãozinho lá só Que é um pedacinho que já chegou na cerca de arame farpado Então é encaixe de bambu mesmo Vou trançar ele no arame farpado E daqui, mandiocada Esse pedacinho de baixo Aonde eu entulhei o resto de bambu, tudo Eu vou deixar isso daqui ali Porque não é uma área, por exemplo Que é da putupã, que é só ocorrer Aqui futuramente, depois que eu vi limpando isso daqui Vai ser o acesso Que não dá nem pra eu ir ali, né? Mas entrou ali O bambu verde tá aqui, ó Vamos olhar ali por trás do chalé Que aí você passa Pra chegar na bica Que foi uma das primeiras coisas Que a gente fez aqui também Que foi onde eu tomei banho Que foi aquela barragem No riozinho ali Que eu fiz uma barragemzinha Pra subir um pouco o nível E pra quem lembra Eu tomava os primeiros banhos ali dentro Que aí eu entrava Botei uma pedra no fundo Ficava em pé ali nela Canequinha d'água E tchic Tchic Foi jogando no corpo A primeira canecada Que é a que você jogava na cabeça Fazia assim primeiro, né? Aí joga na cabeça Você Móia a nuca Aí depois você joga outra canecada E estica o corpo Não é que o trem desce aqui Assim, chega no cofrinho Você gela o corpo inteiro Aí já joga um tanto de canecada d'água Mas aqui, turma Depois nós vamos ali na bica Pra eu mostrar pra vocês Pra explicar melhor Então aqui Ali tá onde tá a entriereira de bambu Então ali de baixo Vai vir Acessar por aqui É onde eu tirei a faixa de bambu Pra chegar na bica Que tá lá Agora Vão sair daqui E vão dar a volta Junto aqui Que é mais fácil Lá pra mostrar a bica Pra entender o trem Bem entendidinho Ah, aqui vai dar pra mostrar Miova vindo por cima da pedra Não sei por que que eu entrei no chalé Lerdeza Aqui, ó Olha lá Tem um nas costas do chalé ali Entrou E vem na bica d'água Que tá caindo aqui, ó Que é um lugarzinho espetacular Pra tomar um banhinho de bica Desse jeito mesmo Voltemos pra cerquinha Então como é uma área pequena Que era isso que eu tava falando Turma, eu vou bater Eu acho que um moerão Aqui No final dessas telhas Coloco outra aqui E depois ligo lá no morão Da casinha de lenha Essas telhas Eu vou tirar tudo daqui agora Turma Aonde eu vou pôr? Ainda não sei Tô roiando aqui Tô com outro lugar Pensando Enfim Eu vou começar a trabalhar Aí eu volto aqui E mostro pra vocês Aonde eu coloquei essas telhas E realmente eu tô pensando No momento de acaso Não sei Provavelmente vai ser ali Aqui fundo Perdo os pneus Ligo os pneus Eu vou tirando A telha vai ocupando Então mandiocada Já voltamos aqui Mandiocada Deixa eu explicar pra vocês O que que surgiu Na minha cabeça aqui As telhas Empilhei todas Lá no cantinho Tudo empilhadinho Em pézinho Travada E aqui turma Eu vou bater um moerão Nesse pneu aqui Que o dedo tá apontado Nele aqui ó Daqui Outro pra cá Daqui Pra lá E aí aqui Eu vou fazer a cerca Nos pneus turma Depois tem que encher De terra E vir fazendo plantio Porque eu tenho lavanda Pra plantar ali ainda Aqui nesse último grandão Que é esse maiorzão Aqui ó Imagina comigo agora Que foi o que eu imaginei Se arrolando aqui O chalé E ali Sai num baita Pesão de hibisco florido Que eu tenho um grandão Que eu tirei Na raiz lá Do Nhamani E trouxe Que eu peguei A muda dele Lá no Elecrín Custou pra enraizar Mas foi E ele tá lindão Vou jogar ele dentro Tem três lavandas Tem malva cheirosa E tem mais um tanto De mudinha Que tá lá Na casa da chuchu Que eu ainda Não trouxe pra cá A chuchu tá cuidando Pra mim lá também Mantendo regada Bonitinho Tem parreira Tem coresmeira Tem perrosa Pra plantar ainda Ó turma Eu tô olhando Pra esses pneus Aqui que eu tô tampando Minha cabeça tá assim Tic tac Tic tac Tic tac Mas a prioridade É a cerquinha de bambu Não é plantar Agora Então primeiro Eu já peguei As cavadeiras Os trens ali Vão bater os morão Aqui pra fazer A cerca de bambu Foco Samuel Porque olha turma Vontade que dá De gente Enchei de terra E plantar nesse tren Aqui pra ficar bonitinho Mas turma Cerca de bambu Então peguei A cavadeira Tudo ali Os morão Já estão ali Que a gente trouxe ontem E eu vou esticar Aqui agora Pra fazer essa cerca Olhando a melhor forma De fazer Igual foi lá Vou fazer tipo Faixas de mais ou menos Três a dois metros e meio Três metros a dois metros Dois metros e meio A três metros Estão subindo De lá pra cá Então deve dar Uma Duas E a terceira Aqui fechando Encostando na árvore Ali na casinha de lenha Mas eu volto aqui E mostro pra vocês Porque olha turma A cabeça frita Eu olhei Os pneus Não estavam nem no plano A ideia era cerquinha Já vai virar florzinha Agora também junto Canterinho no pé da cerca Enfim mandio cadu Deixa eu fincar esses morão Aqui pro serviço Poder render Turma Deixa eu mostrar pra vocês Aqui em que pé Que nós estamos Porque o próximo passo Agora é realmente Fazer corte dos bambus Pra já colocar eles Em pézinho Vira a câmera Aí Faça o zoom Aqui turma Aqui turma Já cortei as duas varinhas Que são meia vara Uma que vai Prensando o bambu Aqui E a que vai em cima Isso em todas As três faces E turma Eu fiz realmente O que eu comentei Com vocês Foram três paredes Pra fechar essa área Pra fechar essa área Aqui toda E lá na frente Eu deixei até Ultrapassar um pouquinho O bambu E não serrei Aqui ó Poxa Mais um zoom Aí Esse pedacinho aqui ó Joguei mais pra frente Mesmo Que aí é a partezinha Que eu consigo fazer Uma cerquinha de bambu Até atrás Da casinha de lenha Pra quando a lenha Estiver mais vazia Não ter o risco De eles fugir por ali Então onde é o cara Agora É Ui Que eu caí Pisando no morão Aqui Agora turma É vir encaixando Os bambus por cima Fazer o corte primeiro A altura Vai ser a mesma altura De média dali Três metros Três metros e quarenta Olha gente Você tá maluco Eu acabei de tirar A vara ali De três metros Trinta e cinco Um metro e quarenta Um metro e quarenta Já eco Sobra um pouquinho Realmente Umas varas Vão acabar entrando Nesses vãos Do bambu Aqui ó E turma Eu vou cortar No mesmo esquema Que eu cortei ontem Eu não vou cortar Todas com um metro e quarenta Da parede de pneu Até esse moeirão Deitado aqui Tem um metro e quarenta Entre elas Então turma Aqui eu jogo o bambu Por exemplo Esse aqui Que ainda vai dar pra usar Joguei lá Encostei no fundo Nossa Esse ainda deu sorte Um gomo Tá aqui no metro e quarenta Mas um outro bambu Qualquer Onde o gomo Por exemplo Seja um que tá pra frente Eu tô cortando No último gomo Depois do metro e quarenta Esse aqui no caso Deu bem justinho Pensando na linha Do morão Porque aí turma Eu tenho a garantia De manter o topo A cabecinha Vamos dizer assim Do bambu Que vai ficar pro alto Fechada Não tendo acúmulo De água dentro dele Vai aumentar o tempo De duração Porque turma Eu já colhi o bambu Fora de época Por necessidade De tá fazendo Mesmo pra não ajeitar Aqui o abrigo Esses bambus Além da cerquinha Eu tirei pra fazer o telhado Eu tirei Pra poder fazer o chaleque Também né Porque eles estavam Pra quem lembra Das primeiras imagens Eles estavam todos Deitados aqui pra cima Tinha um tupete Deitado aqui De bambu E agora mandiocada Eu vou pra cá Ontem à noite Eu cozinhei Fiz um mingauzão De fubá Com ovo Major gomes Tem batata doce Bastante alho Bastante cebola Aqui pó de café E bosta de vaca seca Pó de café Que eu já usei Usado Porque aí chega Final de tarde Eu acendo um pouquinho Dele Só de você botar Um fogo aqui Assim ele forma Um braseirinho E fica soltando fumaça Espanta os pernelongos Porvinha Tudo Que é uma beleza Mas enfim Turma Já são onze e meia Então eu vou com medo Uma vez E na par da tarde A gente volta ali agora Já cortando E encaixando os bambus Enquanto isso Eu vou aqui Pro crossfit computacional Enquanto eu como Eu vou editar um vídeo Pra nós Que ontem eu não consegui editar E hoje à noite Tem encontro Do grupo da mandiocada Então eu vou editar vídeo agora Enquanto eu como Ai Enfim mandiocada Já que eu volto aqui Pra nós continuar A cerquinha de bambu Nossa Ó mandiocada Tá aqui o vídeo subindo Consegui editar Em quatorze dias Virou um chalé Essa aqui Eu deixei até maior A capa que eu fiz Aqui pra nós No Canva E turma Vamos refletir um pouquinho Sobre isso aqui Porque eu acho que vale a pena De verdade De verdade mandiocada Eu vejo hoje Acho que o youtube Também é uma prioridade Pra mim Não é nem eu gravar Porque eu tô gravando Dia a dia Do serviço aqui Então tem vídeos gravados Porém Tem uma cobrança Que eu me faço Por trabalho também Uma cobrança saudável De manter essa constância Pra sempre ter vídeos Aqui pra gente também Porém mandiocada Antes Eu tava sem internet E sem energia Então todo esse serviço De edição De atendimentos De trabalho Na jornada do autocuidado Ficava acumulado Pra eu chegar na cidade E aí chegava na cidade Eu não conseguia ter Meu tempo de descanso Também De presença Presente realmente Ali com a chuchu A maior parte do tempo Sentado E turma Tem também Isso daqui tudo A construção Tudo que eu tô fazendo Que é prioridade Não tinha teto Não tinha nada Então tudo tem um senso De prioridade Inclusive esse Da gente continuar Cerquinha do bambu ali Já são 1h40 E foram várias vezes Que eu conversei Comigo ali De pensar E falar assim Não vou deixar esse vídeo Pra editar depois Porque E aí de repente Eu parar e falar Ô Prioriza O seu momento De descanso De presença Que dá pra continuar Na cerquinha Não der tempo De terminar hoje Continuar no amanhã É uma prioridade? É Mas eu não vou descer Hoje ou amanhã Pra buscar só Porque se não Eu chego na cidade E no senso De prioridade Eu fico lá Constantemente Sentado O tempo que eu tô lá Sentado no computador Numa cobrança Numa autocobrança De ter que fazer Os trabalhos Tanto da jornada Do autocuidado Que eu finalizei Agora Então assim Turma Entra no processo De insônia Eu não consigo Dormir lá direito Tá aqui Nessa conversa Consciente Eu comigo mesmo E falar Opa Pera aí Prioriza O que vai fazer Você se sentir bem Porque turma Ali eu vou editar Agora Sabendo que eu vou Descer dia 24 Pro Natal Vou ter o tempo De presença Com a chuchu Sem eu Tá me cobrando De fazer Esses trabalhos E mande a cara De verdade Isso não é um processo Da noite pro dia De tomar consciência Saber priorizar E saber priorizar O que te faz bem Eu tô aqui Nos meus processos Enxergando E botando em prática O que me faz bem E na jornada Do autocuidado Pessoal É realmente isso Que eu compartilho Um passo a passo Pra você entender Os seus processos De se cuidar Entender em qual etapa Do seu ciclo De aprendizado Do seu ciclo De aprender A se cuidar Você tá Você sabendo Que você não tá Na etapa Por exemplo De competência E inconsciência Do autocuidado Aquela etapa Que mesmo sem pensar Você consegue Botar em prática O seu bem-estar Como prioridade Em todos os aspectos Então quando você sabe Em qual etapa De aprendizado Você tá É mais fácil Tomar consciência E Tá Deixa eu priorizar Agora o que me faz bem Sabendo que Você não é totalmente Talvez competente Em ter Autodisciplina Um dos pilares Da jornada De manter Essa constância É uma construção É um processo De aprendizado E é isso Que eu compartilho Muito lá No jornada Do autocuidado A gente Primeiro aprende Como a gente Aprende Pra entender O nosso processo Humano De aprendizado E aí sim A gente vai Pra construção Da jornada Essa jornada De se cuidar De aprender Botar o autocuidado Como uma rotina No dia a dia Como isso Te dar prioridade Pra algo Que eu sei Que quando eu estiver Lá na cidade Vai me fazer Sentir bem Vai me fazer Me permitir Estar totalmente presente Vai me permitir Estar uma boa noite De sono Porque eu não vou Estar ali Angustiado Que eu tenho Que Tenho Que Das cobranças Que eu me propus A fazer Dos projetos Que eu me propus A trabalhar Então turma Falo de coração Ali no jornada Do autocuidado Vocês vão ver Eu de verdade Tem vídeo aqui Gravado aqui Quando eu falo Eu de verdade Porque da mesma forma Que vocês me veem Aqui De coração Arreganhado Eu estou lá De coração Arreganhado Passando Técnicas Conhecimento Experiência O que eu tenho Experimentado E botado em prática Nos meus últimos Sete anos Seis anos De tentar Colocar o meu Autocuidado Como a minha Prioridade O eu me sentir Bem Mentalmente Emocionalmente E fisicamente Como a minha prioridade É um processo Eu me vejo Caminhando Em vários processos Alguns deles Já com Competência Mesmo sem pensar Em conseguir Me cuidar Esse aqui Por exemplo De dar essa Prioridade No momento Em editar Para eu Ter essa paz E saber Que eu não vou me cobrar Esse aqui É um processo Que eu me vejo No consciente Competente Eu consegui Parei Editei E agora Vou ter esse Tempo mais em paz Sem essa ansiedade Vim Mas eu precisei pensar Me cobrar Para fazer isso Porque a mente Estava mandando Ele lá para fora Fazer cerquinha Mas agora A gente vai mesmo Então onde eu quero Seguinte Se você quiser conhecer Um pouquinho mais A jornada do autocuidado É meu convite De verdade Tem um link Aqui na descrição No comentário Fixado Entra lá Para você poder Ver um vídeo Onde eu explico Mais o que é A jornada do autocuidado Você consegue ter acesso A todo o material A todos os bônus Para você saber O que você vai receber Com essa jornada Estou lá De coração aberto Compartilhando Minhas experiências O que eu tenho Aplicado na minha vida Com a intenção De te dar a mão Para você trilhar A sua jornada Então turma Vamos para a cerquinha de bambu Para poder trazer A sol com o tupã Porque eu sei Que isso vai me fazer Extremamente bem Estar com os dois aqui Fungando no meu cangote Enquanto eu trabalho Falando nisso turma Faça o zoom O dia que a luz Veio aqui Ela me perguntou Qual que é a prioridade Máxima agora Na hora que eu falei Com ela Eu acho que tem um áudio Se tiver esse áudio aqui Eu vou deixar aqui Para vocês ouvirem Eu falei com ela Que a prioridade Era a cerquinha de bambu Para eu poder trazer A sol com o tupã Mas enfim Acho que a gente falou Isso numa ligação Turma Seguinte Agora é aquele esquema De subir Tanto uma aqui embaixo E uma dessa aqui no alto Fazendo a trava Do bambu Amarrando E prendendo E os bambus Que vão estar em pé aqui Igual a gente fez Aquela lá ontem Que a gente já iniciou Porém Com tudo Todavia Entretanto Primeiro passo É Esses bambus Aqui Ver qual que vai dar Para reaproveitar Que tem um mínimo Um e quarenta Pegar bambu De lá Bastante E vir trazendo Para cá Para fazer o O picote Com motosserra Eu preciso temperar Gasolina Gasolina Já tirei do fosquinho Mas eu preciso temperar Gasolina Para poder usar Motosserra E a gasolina Acabou ontem Aqui estava no tanquinho Então turma Já volto aqui Para atualizar vocês Como é que nós estamos No serviço Botar chapéu Botar chapéu Na cabeça Vamos lá Porque o sol Está quente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai empolgando No serviço Olha Está tudo fechadinho E eu estou aqui Arrancando terra Para fazer plantio Olha No relógio São cinco e quarenta Daqui a pouquinho Eu tenho compromissos Dezoito Então Por hoje Eu vou ter que parar O serviço Olha Que coisa mais linda Essa terra daqui É muito preta Olha isso aqui Faça zoom Eu comecei Porque tem um pontinho De pedra Que estava ali Eu quero encontrar Essa pedra Porque aqui É uma área Que eu quero fazer De acesso A piacina Com um jardim Plantar algumas coisas Aqui em cima E eu preciso Tirar um pouco De terra Até para corrigir A caída de água Que vai lá Para o chalé E para poder Fazer os plantios Aqui na área também Então resolvi Tirar daqui Porém Contudo Todavia Entretanto O único Que deu tempo Foi o hibisco Que Por sinal Ele está A coisa Mais maravilhosa Do mundo Olha que espetáculo De lindeza Que ele está Esse bicho Que eu falei Turma Ele estava plantado Lá na Inhamani Eu plantei ele Deve ter mais ou menos Um ano Que eu tirei A muda dele E aí que eu botei Ele no chão Devia ter uns seis meses Do dia que eu tirei Ele de lá Não Turma Ele murchou Ficou todo jururu Mesmo Foi mais de um mês A chuchu cuidando Falei chuchu O ré é capaz De brotar de novo De repente Ele E já mandou Um botãozão De flor Que foi a coisa Mais linda Do mundo Então onde eu quero Seguinte Eu ainda quero plantar As três lavandas Tem malva cheirosa Porém Aqui Eu preciso Encher os pneus De terra Aí realmente É esse Vim retirando Acertando Do jeito Que eu estou pensando Ali Tirando terra Trazendo para cá Depois Depois A gente tem Caminho de pneu Para fazer lá Ainda Então Mãe Jocada Talvez Amanhã Eu já foco Encher o pneu Ou Eu foco No que eu tenho Que focar E nós vamos lá Para o fundo Fazer a cerquinha De bambu Lá no fundo Da gruta Do Onof Que aí depois Vai ficar faltando Esse pedacinho Que vão ser os bambus Deitados Como eu falei E o portãozinho Ah E a porteira Que aí eu preciso fazer Eu não sei Como ainda Turma Eu vou fazer Alguma trama De bambu Na porteira Essa folha Que eu quero Acho que eu tenho Mais um Tensionador Ali Prender E tensionar Ela para o alto Porque ela está cedendo É uma porteira Mais velha Não vai demorar Vai ter que dar Uma manutenção Essa regra Que já está bem podre Mas enfim Mandiocada Eu acho que hoje O serviço Foi o dessa cerga Aqui mesmo Que deu para adiantar E muito E ficou Turma Vou chegar na porteira Porque ficou uma belezinha Vou na porteira Aqui Falar de dentro Da porteira Olha que charme Que está isso aqui A cerquinha Que o pedrão Lá em cima Aí você vem Para o lado de cá A cerquinha Contornando Chegando até lá No chalé E agora Isso aqui Vai ficar Tudo florido Tudo cururido A entradinha Da Itaçu Turma Está um charme O cantinho De verdade De verdade Meu mandiocada Turma Acho que um pouco Do que eu falei Já nos vídeos anteriores Sobre o capricho Capricho Para mim É a melhor definição É do Sérgio Cortella Capricho É fazer o seu melhor Nas condições Que você tem Enquanto você não tem Condições melhores Para fazer melhor ainda E turma Quando eu olho Nas condições Que tem Pensando no tempo De trabalho Acho que 99% Do serviço Eu sozinho Turma Espia Como já está Esse cantinho Que Acho que um mês e meio Eu filmei Cantando para vocês Era uma casa Muito engraçada Só tinha pedra Só tinha mata E turma Era realmente Só mata Que estava aqui Um mato Fechado Sujeira Tranqueirada Coisa jogada Não tinha realmente Nada Agora tem teto Tem chão Tem tudo E esse capricho Turma Não tem como Ele reflete Na gente Está agradável Está gostoso De ficar aqui Então turma Acho que é um pouquinho Do que eu falei Sobre a jornada Do autocuidado Também Isso aqui Turma Nas condições Que eu tenho É o melhor Que eu posso fazer E esse melhor Tem me dado Um bem estar Que está uma delícia De verdade Está muito aconchegante Está gostoso O chalet Então vamos de ócaro De verdade mesmo Se você sentir Que eu posso agregar Com esse material Todo muito bem estruturado Com exercícios Feito com muito amor E respeito De verdade mesmo Dá uma conferida No link Da jornada do autocuidado E turma Uma outra forma Que você tem De verdade De ajudar nós A continuar esse projeto Que agora Cabana Cerca Vão lá para cima Para começar realmente A trabalhar Na fundação Tudo na casa definitiva Turma Se você não pode Ajudar financeiramente De verdade Mas sem te colaborar Xuxa o dedão No compartilhar Compartilha mesmo O vídeo Que você mais gostou A live Que mais agregou Joga na rede social Sua Joga no grupo Da família Do whatsapp Que já ajuda Nós de montão E financeiramente Se você sentir E puder Clica aí Eu tenho a link Da vaquinha Aqui na vaquinha Turma Vaquinha online Acho que fica tudo Controlado Quem doou Quanto doou Eu consigo agradecer Vocês conseguem saber Tudo que está acontecendo Ali também Como o dinheiro Está sendo usado Então vamos Jogar Pela vaquinha Eu acho que é mais claro Para mim E fica mais as claras Para vocês também Sabe Vou usar com muito amor E respeito Como tenho usado Até agora Vocês podem ter Certeza disso E se de alguma forma Você sente Que eu posso Contribuir Também É uma forma De me ajudar Porque é um trabalho Que eu tenho dedicado Um bom tempo Já mais de um ano Trabalhando na jornada Do autocuidado Não deixe de conferir Aí você vai entender Um pouquinho De tudo que eu estou Propondo lá dentro E além do que eu estou Propondo O que eu estou Oferecendo O que eu estou Te entregando De bônus Estou entregando Muita verdade Das minhas experiências Então turma Beijo Beijo Esquece também não Xuxa o dedão Compartilhar Que isso ajuda Nós de montão Fui